O número de suspeitos e envolvimento nas mortes do indigenista Bruno Pereira e também do jornalista Dom Philips subiu para oito. Essas novas informações foram divulgadas hoje pela polícia. Três suspeitos já foram presos, cinco homens que teriam ajudado a enterrar os corpos do Bruno e também do Dom na mata ainda são procurados. Eles já foram identificados, mas não tiveram os nomes divulgados pela polícia. Os suspeitos devem ser indiciados pelo crime de ocultação de cadáver e vão responder as acusações em liberdade. Isso porque esse tipo de delito prevê uma pena inferior a quatro anos. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que a notícia é hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.